Olha, um homem se fingiu de morto depois de ser baleado pelo ex da sua atual namorada. A gente convidou a doutora Luísa Veneranda, que investiga esse caso. Oi, meu amor. Boa noite pra você, tudo bem? Boa noite, Silvia. Tudo bem? Olha, fica parecendo aqueles enredos de novela ou de filme, mas eu queria que você me explicasse como é que foi essa parada aí de se fingir de morto. É, a vítima compareceu na delegacia ferida, inclusive. A gente percebeu que ela não tinha ferimentos tão graves, então a gente já não fez o registro de ocorrência e nós já iniciamos a investigação. E no curso do procedimento, a gente verificou que essa vítima já havia sido ameaçada diversas vezes, não apenas pela ex-namorada, como pelo atual companheiro dessa ex-namorada, né? E pouco tempo depois do fato, ambos sumiram, eles estavam num local não sabido, então a gente ouviu diversas pessoas e eu entendi que haviam elementos suficientes para a solicitação dessa prisão preventiva. Eu representei no plantão judicial do final do ano e na data de ontem a gente conseguiu localizar o álcool e cumprir a prisão. É, os próximos passos agora é realmente o judiciário mantê-lo atrás das grades por ter feito esse tipo de coisa, né, doutora? Sim, as investigações vão se encerrar na próxima semana, né? A gente tem um prazo de 10 dias para concluir e ambos negam o fato, mas a gente está juntando todos os elementos para ao final eu deliberar se ele e ela serão indiciados por esse crime de tentativa de homicídio. Obrigado. Obrigado.